Na Praia do Forno, uma das mais bonitas do Brasil, de água cristalina com uma rica vegetação de mata atlântica e restinga, os agentes municipais de Arraial do Cabo percorrem o local orientando os ambulantes sobre o que é permitido e proibido. Os profissionais que alugam cadeiras e guarda-sóis, por exemplo, podem montar cinco jogos de mesas e, de acordo com a chegada dos clientes, colocar mais cinco. Neste comércio, os fiscais solicitaram a retirada das cadeiras que estavam próximas do mar. A responsável pelo estabelecimento também foi notificada a regularizar a situação da licença municipal. O objetivo de momento é esse, a gente reeducar o ambulante, preparar eles que estejam prontos para o comércio, todo mundo regularizado, certinho. Foi o primeiro caso que aconteceu com ela lá, que nós referimos que na praia ela realmente está ilegal. E nós auxiliamos ela, auxiliamos ela nas fiscalizações de postura, que lá sim nós vamos qualificar ela para o comércio. Esse trabalho educativo a gente vai fazer em toda a praia, em toda Arraial do Cabo. Nos estabelecimentos que trabalham com venda de bebida e comida, os fiscais ambientais vistoriaram de que maneira o lixo tem sido descartado e qual a destinação dos resíduos sólidos. A prefeitura, ela mantém um serviço diário de limpeza daqui da praia, mas a gente entende também que não só a prefeitura tem a responsabilidade do lixo gerado aqui, mas também as pessoas que detêm daqui, que detêm o seu sustento daqui, né? E que eles geram lixo e consecutivamente eles têm responsabilidade por esse lixo também. Uma equipe da Guarda Ambiental também vistoria as caixas térmicas dos turistas que acessam a praia pela trilha e por barco. O uso de recipiente de vidro no local é proibido. O acesso à praia do forno, especificamente, ele se dá de duas maneiras, né? Por terra, por meio das trilhas e por mar, por barco, barco táxi. No caso das trilhas, imediatamente lá na Marina dos Pescadores, quando o turista acessa a praia, os fiscais do meio ambiente, eles verificam se eles estão portando os produtos que são proibidos, sejam recipientes de vidros, caixas de som e, eventualmente, até drone a gente encontra. Então, esses materiais lá na Marina dos Pescadores são acautelados, um local específico, para que o turista, quando retorne, ele retire esse material. No caso aqui da praia, à medida que os barco táxi vão chegando na praia, os guardas ambientais também abordam os turistas e verificam se eles estão portando esses produtos que são proibidos. E aqui, infelizmente, quando a gente se depara com esses casos, a gente pede que o turista retorne. A ação de ordenamento é uma iniciativa das Secretarias do Ambiente, Saneamento, Ordem Pública e Fundação do Meio Ambiente. A Praia do Forno está dentro da Reserva Extrativista Marinha e é um parque natural municipal. O objetivo do trabalho é promover o ordenamento do local, conciliando a atividade turística, preservação do emprego e renda e a proteção da natureza. Essa praia, a gente tem que lembrar que ela não é só do turista, ela é do morador também, de Arraial do Cabo. Então, a unidade de conservação, além de ser feita para o visitante, ela é feita para quem mora em Arraial do Cabo. Eu quero vir com minha família, assim como você quer vir com sua família, poder sentar aqui e curtir uma coisa, curtir a natureza, a preservação. Atrás da câmera aqui tem uma paisagem linda, que a gente pode estar contemplando de forma ordeira e organizada. Então, o que a gente quer trazer é organização, ordenamento.